No seu último discurso, Alberto João Jardim disseu duras acusações a José Sócrates chegando mesmo a chamá-lo de barata mentirosa. Quero que vocês digam todos comigo quem é o maior mentiroso. Não vamos dizê-lo de qualquer forma. Vamos cantar uma música que é da carochinha, é? Porque o senhor Sócrates, alma sem carocha, mas é uma barata de Lisboa, mais possuente que as lesmas que andam aqui na Madeira. A seguir, João Jardim ensinou aos madeirenses a música da carochinha dedicada a José Sócrates. Contudo, o presidente da região autónoma mostrou-se desagradado com a desafinação do público e interrompeu de imediato os ensaios. Eu quero que saibam que vim aqui para ensinar esta música. Vim aqui para o povo da Madeira cantar. E há de vocês que se afinem uma única nota. Por isso vamos lá cantar bem, senão não há bananas para ninguém. Há que a banda tem de bom casamento. Vamos lá, tudo é finadinho. Um, dois, um, dois e três. A braça, diz que tem de papatinhos de velho. A braça, diz que tem de papatinhos de velho. É mentira toda barata, o pé da leque pelho. A ha ha, oh ho, o pé da leque pelho. A ha ha, oh ho, o pé da leque pelho. Aplausos